Lá em cima O gajo está de mira doito, oh Sam Lá em cima aonde? Está lá em cima, está NW Olha o gajo de lá Estás a vê-lo? Não NW 430 agora Como não estás a ver, meu? Está bem, está bem Tumba, já foi Chupa, cabrón Olha, está boa também Hahahaha Hahahaha Hahahaha